A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou, vou, vou... Corguém! Aaaah, caralho! Aêêêê! 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 Aêêêêê! Boa! Um toque! Olha o gol! Gol! Errou dois gols! Um chute, errou dois gols Põe mais um gol pro lado aqui da terra, tá bom? Rancoroso, rancoroso Rancoroso, hein, Fran? Rancoroso Boa, boa! Parabéns, hein? Filipe! 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 Puta, mano, pera aí Vai lá, vai lá, vai lá Acompanha a bola, rápido aí com a bola Vou colocar como se fosse no jogo isso aqui Filipe! Hello!